Tá aí, equipe, aliás, equipe, assentamento, primeiro tempo, 1 a 0, sai mais gol? Sai, se Deus quiser vai sair mais gol aqui. Seu nome? Isabel. Isabel, a gente vê que vocês, os dois times, são do mesmo distrito, claro, o outro a sede e vocês do assentamento. Vocês sempre tem disputado partida de futebol? Tem, tem, a gente disputa muito campeonato. E nas partidas, sempre quem ganha? Assentamento ou Monte Hover? A gente ganha, a gente sempre ganha delas. Sempre ganha? Sempre ganha. E hoje não vai ser diferente? Hoje não vai ser diferente, a gente vai levar o troféu pra casa, se Deus quiser. O troféu e o dinheiro, né? É, e o dinheiro, se Deus quiser. Maravilha, eu quero agradecer e parabéns a você e deixar uma mensagem aí pra toda a juventude da sua geração. Tenho que agradecer a nossa equipe, a todas as meninas, que eu tô votando agora, porque eu tava jogando campeonato lá no Juazeiro, e eu tô votando agora. Vim ontem pra ajudar elas hoje, a final delas. Só tenho que agradecer a elas. O gol sai seu? Sai, sim. Faz o seu gol hoje aí? Já fez um e vou fazer mais. Ah, então o gol foi seu? Foi. Você é potência, né? Sou, sim, graças a Deus. Você arrasa. Arraso, sim. Valeu, tá aí. Foi boa. Valeu. Oi, Javel, tá aí. Galera aí, o Teco conversando, tá aí toda a equipe unida, se preparando pro segundo tempo. Jogamos o primeiro tempo e vamos aqui trazer outra equipe.